Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Bora assistir aqui o vídeo lá no canal do Cronosfera Cinema falando da parte 2 sobre o Pica-Pau. O desenho mais errado de todos, parte 2. Naquele mesmo esquema de sempre, bora acompanhar juntos aqui para vermos as pélulas desse desenho maravilhoso que eu acompanhei na minha infância e estou doido pra ver com vocês também agora. Ai, que delícia! Tô lá, bora deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos! Preteza Poderosa Black Shark está ali pra você beijar à vontade e continuar aí sentadinho me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Nossa enrolação se demora, bora para o que interessa direto ao react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Magria E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Mais um vídeo sobre esse diabo desse pica-pau, certo? Mais um vídeo sobre o desenho mais errado de todos pra gente lembrar aqui de mais alguns episodinhos dessa obra de arte extremamente errada e perigosa que foi produzida na história da humanidade, mas que a gente não consegue não gostar de muitas partes depois da vinheta. É verdade. Cara, se você não assistiu a primeira parte desse vídeo, te convido, é o vídeo mais assistido desse canal. Te convido, fica lá, vai à vontade. Nossa, a gente lembra ali de mais alguns episódios, certo? Mas aqui, a gente vai lembrar daqueles que foram deixados de lado, deixados para a segunda parte propositalmente, não esquecidos, nem ficaram de fora da primeira parte por conta de... Enfim, no primeiro episódio a gente vai falar sobre o que mais me cobraram, certo? E todo mundo falou, Guto, pelo amor de Deus, como que você deixou o barbeiro de Sevilha de fora pra não terminar com esse vídeo? Basicamente. Cara, esse episódio é extremamente marcante e ele é usado unicamente pra mostrar a loucura de Pica-Pau. Começa com o Pica-Pau olhando uma vidraça, ele vê ali a propaganda, tem corte de cabelo, ele fala, corte de cabelo, então vamos fazer. Entra e veja que beleza. Ei, aposto como ele não está brincando. E aí ele entra. Senta na cadeira e a questão... E naquele tempo, a questão de 2, 3 segundos que ele está esperando e ninguém chegou pra ele ficar puto, puto, batendo na cadeira, querendo causar o caos, querendo botar fogo no lugar. Como assim o cara não vem me atender? Vamos, vamos! Então, servicinho! E aí ele descobre que na verdade o barbeiro saiu, certo? O barbeiro foi pra ginástica e vai voltar depois. Kiko, o cidadão razoável eu faria? Volto depois e corto o cabelo. Kiko, o Pica-Pau faria? Ok. Eu vou cortar meu próprio cabelo. Com os dentes. Vou cortar o meu cabelo com os meus próprios dentes. Isso é uma coisa que vai de encontro. O personagem do Pica-Pau vai de encontro a si mesmo, vai de encontro a toda a lógica do mundo. É porque assim, se ele sabe cortar o cabelo, e se ele sabe cortar o cabelo com os dentes, não precisa nem de maquinário, nem de nada. Na moral, fora que o Pica-Pau também tinha seus momentos traps ali, né? De aparecer de mulher. Cara, enterrado. E o Pica-Pau tá ali, então ele decidiu fingir que era o barbeiro. E aí a gente tem uma cena extremamente problemática. Na verdade, um personagem, um tipo de retratação que é extremamente problemático e é mostrado em vários episódios do Pica-Pau, que é uma retratação racista da figura de um indígena, certo? Nativo norte-americano. O Pica-Pau principalmente retratado da maneira mais estereótipo horrível possível. É o cara violento, é o cara que não sabe falar, é o cara selvagem, é não sei o quê, não sei o quê. Inclusive, não é só o Pica-Pau que retrata isso. Nossa, né? Por mais que a gente seja brasileiro, tenha infinitas influências e povos vivendo aqui. Na mídia o tempo inteiro a gente é bombardeado de figuras e informações extremamente erradas e racistas mesmo. Mas aí o Pica-Pau, como é uma pessoa que não é de bem, age como uma pessoa que não é nem um pouco de bem. Tá bom, cabeça de peru. E vai lá cortar o cabelo do pobre do cidadão. O cara joga um monte de fralda quente no cocard do cara e aí embrulha tudo e o cara vai pegando fogo porque tá muito quente as fraldas. E aí, pra você ter noção, o que define o Pica-Pau é essa cena aqui. Porque ele pega e bota uma torrada na boca do cara e faz uma piada ali que ele ia fazer. Fala quente e tal. E ele pega a torrada e tira depois e joga fora. Não existia necessidade de se fazer as torradas. Ele fez apenas para desperdiçar e porque ele queria, porque ele podia. Vamos para o próximo cliente. Chega ali um cara com chapéu. O Pica-Pau já mete a máquina no cabelo dele. Já sai estremecendo tudo porque o chapéu tá lá. Aí o cara reclama um pouquinho. Tire o chapéu, bobo. Aí ele pega uma máscara de solda, assim. Estorra o chapéu todo, abre o chapéu em dois. Aí vai começar a música. Vai começar o Pica-Pau é se libertar. Caraca, o Pai só faz muito maneiro, mano. Cantando a música, famosíssimo, e jogando espuma em tudo que ele acha que ele deve cortar. Joga na cara, joga na cabeça, joga no sapato do cara. Ele sai com a gilete todo no canto. Nossa. E aí você repara que aquele cara é um cara bom. Por quê? Quando você vai no barbeiro, você não reclama. Regra. Se você reclamou de alguma coisa, se o cara pegou e falou, não, não gostei do corte, você é o próprio diabo. Isso aqui tem os dois parâmetros. Tem o Pica-Pau, que além de não gostar do corte, cortaria o cabelo do cara. Tem esse aqui, que tá vendo tudo de absurdo acontecendo, e não reclama. O máximo que ele manda é só um, calminha aí, velho. E o cara tá com a gilete. Tudo quanto é cantor. E aí? Caralho. Cantando, cantando, pulando, indo para um lado, um para o outro. Figaro, 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 Figaro. Aí depois sai perseguindo o brother com a gilete na mão. E ele sai o meu cileteiro, correndo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, correndo pela porra da vida. Até que resolve ali a situação, ele manda o Pica-Pau pra dentro de volta. E foi isso. Foi um dia na vida do Pica-Pau. Acordou, deixa eu atazanar a vida aqui das pessoas. Nossa, mano. Caraca. O agente secreto. Esse episódio eu gosto muito. Esse episódio eu gosto muito. Principalmente do vilão. Agente secreto, como é que é isso mesmo? Que é quem? Luiz, o espalha lixo. Luiz, o espalha lixo, tá causando caos na cidade. O espalha lixo. Ah, tá, 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 tá. A confusão de espalha lixo, tá sendo problemática gigantesca. A polícia não aguenta mais pra seguir. Tempo que eu vi isso, né? Tempo que eu vi isso, né? Até que o delegado fala, não, agora eu vou ter que chamar o nosso agente secreto, o Pica-Pau. Eu tomei a minha decisão. Vou usar essa linha quente direta pro nosso agente secreto. Linha quente. E aí liga o Pica-Pau, o Pica-Pau agente 00000000. E o agente secreto 000000001. Certo, Pica-Pau. Estou passando a missão pra você. E aí o Pica-Pau sai puto já de Pica-Pau móvel. Indo pra cidade pra caçar. O Pica-Pau móvel, caraca, velho. Porque aí o Luiz Espalha lixo subestimou o poderio do Pica-Pau, que usou sua grande, poderosa caneta tinteiro pra jogar tinta nele. Depois usou um lápis com uma borracha na ponta e apagou. O Luiz Espalha lixo é sensacional. Você tem que entender aqui o Luiz. Ele não aguenta. Ele vê um lixo, ele precisa espalhar. Lata de lixo. Ele precisa abrir, jogar o papel no chão. Cara, louco demais, mano. É quase como se fosse uma droga pra ele. E aí o Pica-Pau ativa uns drones de perseguição futuristas. Os caras estão pegando o futuro. Aí mandam um helicóptero com câmera e aí ele bota o Apple Watch dele aqui, ó. Acompanhando, vendo a câmera. Cara, cara, Pica-Pau. Não, pra você ver que o negócio é de lá de 1940 e tanto, os caras meio que previram que no futuro ia ter essa parada de Apple e controlar a drone pelo não sei aonde, pelo relógio, pelo controle. Mano, os caras... Não, não era fora da época deles, cara, na moral. O Pica-Pau, o futuro do Pica-Pau já se concretizou. Ó. Ó lá. Tirando as anteninhas, né, mano? Um aparecimento maravilhoso do replay imediato. Te espalha ali, jogou uma bigorna pra cair no Pica-Pau, ele desceu todo o prédio, chegou lá embaixo, o Pica-Pau não tava e a bigorna caiu nele. E aí eles começam a usar esse recurso. É flash, mano. duas vezes o que aconteceu e talvez não pode ser entendido exatamente. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Aí eles seguem pro outro momento em que o espalha-listo quebrou um poste e o poste caiu na cabeça dele. Vai ter mais uma vez o uso do replay. Só que no meio disso. que que é Guilherme? Amor, segura o Guilherme aí, senão sai tudo na gravação aqui. Aí, aí. Tá batendo na porta aí. Aí de novo nessa história aí de replay imediato. Cês tão pensando que eu vou entrar nessa jogada de replay instantâneo outra vez. Chegaram malucos. E aí ele sai andando. Corta o negócio e sai andando e atravessa o mato, atravessa o campo, atravessa a cidade. Vai uma puta que pariu e o poste caiu a cabeça do meu negócio. Cara, aqui esse episódio é um show. É um desbunde de metalinguagem, de brincar com o jeito que história é contada. É maravilhoso. Mano. Ó, Capitão América. Alô, chefe. Pode mandar um camburão. Os azares de um coro. Os azares de um coro. O episódio do Jubileu é um dos episódios mais específicos do episódio do Pica-Pau. Que pipoca. Mano. vovó, que claramente é a vovó do Piu-Piu e do Frajola. Tá ali comendo pipoca. Alô, minha boa velhinha. O que está comendo? Pipoca com açúcar, cara, o passarinho. E aí, cara, não toca no chão, o Pica-Pau come, ela regaça o Pica-Pau na porrada e ele sai dali do desespero, desesperado de veia. Não pode nem comer a pipoca no chão que o povo aqui nessa cidade me regaça. E ele vai... Que isso? Hospitalidade da cidade, uma ova. Eu vou é pro interior. Chega no interior, conhece quem? Jubileu, que tá ali, ó. Só no passinho. Só no passinho pro lado pra poder ganhar uma comidinha depois no final do dia. E aí, vem o diálogo mais conhecido da história do mundo. Ei, cara, você gosta de pipoca? Você falou em pipoca? Pipoca quente na manteiga. Caraca. Falou quente na manteiga. O cara que falou que tinha pipoquinha quente na manteiga, Jubileu não pensou duas vezes, pegou as malas, pegou o chapéuzinho dele, meteu o pé pra Nova York. E o pica-pau foi lá, se defumou e agora está fingindo que é o Jubileu. Só que aí chega a hora de comer, né? O cara dá um milho pra ele. E ele dá uma revolta. Eu não lembrava dessas coisas. Milho? Isso tá pro passarinho. Minha nossa. Ele ficou numa revolta pra quem vai ganhar um milho. Minha nossa. Uma coisa que eu não gosto é milho. Quero comida de gente. E aí invade a casa do cara, começa a fazer um sanduíche com as coisas tendo na geladeira. Manda o famoso Incrível que entrou no funk do pica-pau. Nisso o dono da casa descobre que ele não é o Jubileu, que ele era o pica-pau, que ele caiu lá na água. Porra. Saiu a tinta. E aí começa a... A tinta caiu pra gente ouvir. Traz ele numa bandeja. Nossa, essa bandeja eu dei tanta risada. O que estão fazendo em cima de uma bandeja? Eu não sou frango. E o que estão fazendo em cima de uma bandeja? Eu não sou frango. É claro que não. E aí a gente vai pra parte obscura da história ali que eu nem lembrava exatamente o que tinha que o Broker é um caçador de pássaro. Ele empalhou vários pássaros já. Nossa. Aquilo me deixa conhecido. Cara, ele tava com o Jubileu até quando? Ele ia empalhar o Jubileu depois que o Jubileu cansasse de dançar ou que ele cansasse da cara do Jubileu. Mas ele tinha um espacinho ali pro pica-pau bonitinho. Hã? E aí sai, porradaria. Ele tentando matar o pica-pau de todo jeito. Faca, não sei o que. Correndo pela casa. Até que o Jubileu volta. Puto. Puto. Você consegue ver o ódio dentro do olho daquele corvo. Revoltado depois de ter levado uma... Nossa, ter levado tanta burduada da velha. Levou porrada da voleira. Nossa. Caraca. Ué, tu viu? Ele sentou a porrada no pica-pau. Ele tava todo ferrado. Tava até com curativo. Ele sentou a porrada no pica-pau. Parece que saiu dele e foi pro pica-pau. Tá ligado? Mano, que doido, mano. Cara, e por último um episódio do pica-pau que é meio forte na verdade. É interessante ou é forte? Nascido para picar. Nascido para picar. Ah, tá. Tá do... Tô ligado. Começa a lembrar quando ele era novo. Ele é bem do começo. Desde o nascimento quando a Segonha deixou na casa dele um ovo. Nossa. E aí o pai dele, pai dele calva o bichinho pica-pau calva e colocou na frente da cabeça do cara que recebeu o ovo foi lá levar pro mulher. A mulher deu um sacode nele e falou irmão, olha o tanto de ovo que eu já choquei. Esse aí você que vai chocar. E aí ele vai lá bota o ovo vê o pica-pauzinho lá dentro fica todo feliz. O pai dele todo bobo esperando o filho nascer. Aí ele vai lá e nasce. Já nasce piruleta, Jânio. Já sai e pega a faca no pai e mostra o reloginho dele e fala irmão, tu na hora dá comida. Cadê? O que tem pra comer isso aqui? Aí sai comendo tudo. E come colher, come casa, come cadeira, vai comendo tudo do que ele pode. Pô, mano. Pô, mano. A faca do compreensível, não, não sei o que. Mete dois litros de leite no bicho do bicho, mas não adianta. Ele é meu caráter. Mano, capiroto, maneiro. as coisas pro pai se fuder. Não faz nem sentido, o bicho acabou de nascer. Não tem razão pra ter rancor no coração, mas ele tem. Ele tem. Joga sal na mulher e come. Vai lá, o pai tá preso lá com o negócio da borracha tá pendurado na casa. Ele vai lá e derruba a casa. Caraca, que merda, mano. Ele quase morre naquela situação porque ele não podia fazer nada. Ele tava preso, não podia voar, não podia fazer nada. Quase morre. destruiu a própria casa. Na hora que a mãe voltar com os irmãos, não vai ter casa mais. E aí ele saiu, já saiu da revolta. Saiu de criança, saiu da revolta. A gente vai vendo ele passando a vida dele. Vai ficando velha, ficando adolescente, ficando adulto. Vai ficando velha, vai começando a envelhecer, começa a não funcionar mais. E aí chega ele no tempo presente e a memória dele falou, irmão, acabou por si. E aí ele se joga do precipício. O pica-pau se joga do precipício e aí ele vai cair direto numa vala lá embaixo. E eu acho, eu acho sinceramente que é bem possível que essa foi a versão inicial do desenho e acabava com isso. É. A versão inicial desse episódio. Acabava com isso, podia ser o final da série. Mas o cara passa a borracha lá e faz uma fonte de juventude. Só que aí, quando ele tá indo cair, entra a mão do desenhista, apaga aquele cenário, redesenha, bota outro cenário com uma fonte da juventude pra gente não ter um desenho extremamente depressivo com esse final. Que a gente vê a vida toda do cara, que ele se brinde de um bicho bem caquético e ele vai lá e se mata. Aí ele cai numa fonte da juventude e vira novamente um pica-pau forte. E aí você acompanha, você percebe que ele nasceu mau caráter, viveu mau caráter a vida inteira. Ficou velho com mau caráter. O cara é o ápice do que significa ser mau caráter. Aí se ferra aí nessa parte. Eu quero que você deixe aí embaixo outros episódios que você gosta muito. Até episódios que o pessoal não costuma comentar tanto. E aí a gente vai fazendo vídeo de pica-pau e vai, 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 vai. Coisa boa, coisa delicada. Bora ver. Eu quero ver os outros, hein. Tem muita coisa de pica-pau ainda. Próximo que você fizer, Guto, tem que ter o puxa-frango. Cara, que, mano, esse daí, esse daí, mano, é um dos episódios muito top, cara, do puxa-frango. Muito legal, cara. Mano, sério, o pica-pau, como eu falei na primeira vez e repito aqui agora nessa parte, foi um dos desenhos, cara, eu acho que foi o melhor desenho que eu vi na minha infância, na boa. embora tenha das suas coisas erradas ali e tal. Essa parte final, então, que faz apologia a suí, que eu não vou terminar a frase aqui, né. Mas, mano, é... Cara, assim, é desenho de comédia. Dá pra perceber que é desenho de comédia. Naquela época não tinha aquele negócio de miminha. Ai, não, que desenho errado. Eu não vou deixar ver meu filho ver esses desenhos, não sei o que. Ai, não, senão ele vai tentar se matar também. Cara, eu vi esse episódio aí eu não sei quantas vezes. Eu até hoje não tentei me matar por causa disso. Bom, deixa nos comentários também o que você achou desse vídeo, do meu react também. O link desse vídeo que eu vi do Guto aqui está na descrição pra vocês lá dar ajuda pra eles. E, é claro, vamos comentar lá também pra ver, né, se ele coloca outros episódios. Cara, eu não lembro de todos os episódios. Já tem anos que eu não assisto o Pica-Pau. Eu tô até pensando depois desses vídeos aqui do Guto em baixar. Não sei se tem no YouTube. Provavelmente tenha. Ou baixar. Ou vir em algum lugar aí que tenha. Todos os Pica-Pau antigos. Esse daí do Bilu até esse daí também que é um pouco mais entre aspas atual. Mas é melhor do que que eu tava colocando hoje. Eu vou ver de repente se eu assisto porque, cara, Pica-Pau é muito engraçado, cara. Foi o melhor desenho que eu assisti na minha infância, na moral. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Aguardem mais dias do Negão. Até a próxima. E valeu, uau. Meu filho, eu quero que você me prometa uma coisa. É, se não tem jeito, tudo bem. Fala aí. Me prometa que se um dia você for no canal do Alexandre na área, você não irá comentar besteiras. Porque caso contrário, você poderá beijar a espada do Negão. O Alexandre na área está.